Deixa eu girar pra Pathy agora, porque infelizmente a maldade não para por aí, hein? Em Morrinhos, um homem foi preso porque matou a companheira dentro de casa. Pathy, é com você. Pois é, Mano, é cada história que a gente traz, né? Infelizmente, mais um caso de feminicídio em Morrinhos, a 130 quilômetros aqui de Goiânia. A polícia militar, também a polícia civil, foram comunicados deste crime. Eles, então, foram até a residência deste casal e lá encontraram a mulher de 49 anos de idade, caída já sem vida, Mano. De imediato, eles começaram as buscas, então, pra localizar este homem, o principal suspeito, companheiro da vítima de 36 anos de idade. Ele foi encontrado, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e ele confessou o que fez. Diz que estava sob efeito de bebida alcoólica, eles tiveram ali uma discussão e ele, então, sufocou a vítima com o travesseiro até a morte. Este homem de 36 anos de idade que matou, então, a companheira lá em Morrinhos, interior aqui de Goiás, está preso em flagrante. A gente espera, né, Manu, que fique preso, que tenha uma pena, né, compatível ao que ele fez. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás Noir.